Aí, onde eu quero dizer que aí onde eu entrei para ser cantor da banda Arte Viva, foi que o Dedé cantou em uma festa da Curupira, tinha tomado uns goró a mais, e na época era assim, o Marcelo recorda que as grandes festas eram a Boa Vista e a Curupira, a maior festa que existia na região era tradicional, e o torneio dos bolas e tal, essas aí eram as tradicionais. A festa era assim, quando era, a festa começava 10 horas porque tinha um leilão, quando era 9 horas o clube já estava lotado. Juninho, naquela época eu acredito que lotava muito devido, é exemplo, igual tu falou, tinha festa quando o pessoal se preparava, comprava um calçado para Curupira, aí vinha Vazante, aí vinha Boa Vista, termino de curso e vinha Padroeira, que ideal. Então assim, não tinha, por exemplo, todo final de semana não existia, a vez tinha a vez e ficava um mês, dois meses sem fazer festa, então a galera se programava, a região, entendeu? Isso, totalmente. Aí por isso que o Juninho falou no início, a galera ia e ficava até a hora de dizer assim, acabou. Acabou, não tem mais nada. Hoje não, hoje a galera vai para o forró, se estiver gostando vai. E outra coisa, se não tiver duas, três bandas, a galera nem vai se reúne, tem que ter vários. Então, é desse jeito que a gente está falando. Aí o que que acontece? Como eu estava por dentro de tudo, o Dedé, nós ficamos lá dentro, esperamos terminar o leilão para começar, o clube já estava lotado. Botaram um somzinho para tocar, o som tocando e o clube lotado, certo? O Dedé vinha de lá para cá, não era ele que vinha, ele vinha só usar, vinha no alto grau mesmo. Ele vinha bebo cego, o Dedé. E o repertório maior era em cima do Dedé e o Naldo. O maior era o Dedé, o repertório, o Dedé era uma voz bonita, o Dedé era show demais. Que nós sentávamos na mesa, que o Oléto olhou e viu o Dedé bebo. Aí, meu amigo, aí o Oléto trancou logo aqui a cara. E esse clube lotado, a negada dançando com o som tocando, mano. Tu tá entendendo como é que funcionava na época? O som tocando. Não tinha celular. Não, não existia. A galera que ia, ia para dançar, né? É, eu tô dizendo que o leilão terminava 10 horas, 9 horas o clube, a negada já estava dançando dentro. Com o som tocando. Com o som tocando, baixinha, a negada estava dançando. E lotado. Cara, terminou o leilão. Nunca me esqueci disso, isso é a história, nunca me esqueci disso. Cara, quando eu fui começar, e o Oléto já... Porque era assim, o Oléto começava tocando teclado. O safoneiro era o Vardo. Porque, assim, quando o clube tava lotado, aí o Oléto pegava a safona. Agora com vocês, o Oléto acordeu e ali ia. Entendeu? Ele não se apresentava. Só que nesse dia, o clube já tava lotado. Entendeu? O que é essa história? O Oléto tinha que tocar. Cara, foi pouco tempo o Dedé cantando. O Dedé não cantava, mano. E aí, cara, e o Oléto lá e vai. E o Oléto já puto de raiva. E o Oléto com raiva. E a banda, os caras, tudo com raiva. E o Dedé... E tal. Aí o Oléto olhou pra mim. Júnior, agora é tu. Ei, tu sabe a música do Dedé. E eu, de impacto, de início... Que não era pra ter dito. Sei. Quando ele disse que eu sabia, eu disse assim pro... Ele perguntou, aí tu sabe o repertório? Eu falei, sei. Se eu tivesse pensado dois minutos antes, eu não tinha dito que sabia. Entendeu? Eu tinha ficado na minha, não tinha dito isso. Cara... O Oléto pôs isso. Ô, Vanderão. Cara... Aí eu nunca tinha tocado com o Oléto. Tá entendendo? Eu nunca tinha tocado com o Oléto uma música. O clube lotado, lotado. Aí botaram eu pra cantar. Meu amigo do século, eu disse a percussão. Que eu fiquei na frente com esse microfone. E eu juro, pela fé de Deus, que eu agarrei e foi com as duas mãos aqui. A barriga deu lá uma coisa ruim. E tal. E eu... Nossa senhora do céu. Pra que que eu fui? Só no meu pensamento. Pra que que eu fui dizer que eu sabia? Ô, meu Deus do céu. E aí, lá e vai. É um pênalti no final da Copa do Mundo. É. Um jogador que não deu uma carreira. Ele saiu do banco pra bater o pênalti. Bota esse... Se perder, perde. É tipo assim. Só que aí... Onde eu quero dizer que é amizade. Os bigôs. Aquele povo que já era meu amigo. Correu pra frente. Os caras de tu tomar banho. É, era a minha turma, sabe? Os caras pá pra frente. Aí na primeira música eu fui... E tal. E quase não sai. Ó, e quando foi na terceira pra quarta? Eu disse... É agora. Ou eu... Ou eu for pra frente. Ou eu me lasca de ver agora. É agora. É agora. Fim de conta que não tava mais... Fim de conta que não tava mais tocando. Cara. Um corredorzinho que ainda até hoje tá lá. O palco ainda tá lá até hoje. Na Curupira. Mas eu montava um palco pra percussão. E um palco pra bateria. Ficava... Vamos botar aqui 40 centímetros. Não dava um metro não. Da bateria pro correr. Onde nós ficávamos era ali. guitarrista, sanfoneiro, teclado bem no cantinho. E a bateria... O bicho acolhado é a percussão. Uma fila. Uma fila. Aí eu quem mais sabia de violeta mais não. Agora é eu. E é eu. É saber mais não. E a tarra que era... E sabia de todas as músicas. Pode cantar, pode tocar que eu sei. Aí tal e tal. E o repertório do nada. Aí lá reu. Aí o Dedé desceu. Aí saiu pra curular. E saquetou-se. E ficou... Aí eu toquei a noite. Aí eu fiz sucesso. Não. Olha isso. Aí eu rato. Agora eu tenho que deixar de hoje, né? Agora eu estourei. Eu estourei. Nota o meu pensamento, sabe? Aí foi onde o Alielto foi e disse... Júnior, agora eu vou montar um repertório pra tu. Aí foi onde... É. Não, ele... Não, ele... É. E eu também fiz um... Eu fiz também um barulho no evento. Foi um bom trabalho. É. Eu fiz um barulho no evento. Certo? Eu botei... Foi pra atorar mesmo. Entendeu? Vé. Vé. Porque é assim. A vez você toca um show hoje e acha que não foi legal quando vai ver a galera posta. Rapaz, que show legal. Aquela época não. A visão tinha que ser na hora. Tem que ser na hora. Entendeu? Tá entendendo? Porque a festa de lá... Já era... Outro dia era da Boa Vista. Tá entendendo? Aí eu fiz o barulho. Tal. Só que no outro dia o dedé tava bom. Ali eu tô de nada não. O outro dia o dedé tava bom, mano. É igual a piada que tem que o médico. Você amanhã... Tá bem, né? Você é feio. Aí o cara... Você é... Pelo menos eu tô bom amanhã. O dedé do outro dia tava bom. Tchau. Tchau.